Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. O jovem de 23 anos que foi atropelado em frente ao hospital momentos após ver o filho nascer, morreu na tarde deste sábado, 26 de março. Jean Carlos Ribeiro da Rosa estava em coma há 22 dias e faleceu de morte encefálica. O acidente ocorreu no dia 5 de março em Curitibanos, no meio oeste de Santa Catarina. Jean foi ao hospital Hélio dos Anjos Ortiz com a mulher para o nascimento do filho, no início da tarde daquele sábado. O jovem gravou o parto e pôde ver e tirar fotos com o filho, antes que ele e a mãe fossem para outro cômodo para a recuperação da cirurgia. Era fim de tarde, quando o pai aproveitou o tempo livre para comer, e ao sair do hospital e atravessar a rua, ele foi atropelado. De acordo com Dara Ribeiro, irmã de Jean, a família nutria esperanças de que ele iria se recuperar, mas os médicos avisaram que o acidente havia deixado ferimentos graves. A todo momento, eles falavam sobre o risco grande de óbito a qualquer momento. A pancada na cabeça foi muito grave. A esperança dele se recuperar era enorme. Queríamos muito ele aqui para cuidar dos filhos, mas Deus quis ele lá em cima, cuidando de nós, explicou a irmã. Jean ainda passou por uma cirurgia para doar os órgãos por decisão da família. O jovem deixa um filho de 3 anos e um de 22 dias, completos hoje, domingo 27 de março. De acordo com informações, a mãe do bebê, que dois dias depois soube do acidente, está em estado de choque pela morte do companheiro. De acordo com informações, a mãe do bebê, que dois dias depois de choque pela morte do companheiro.